A chegada de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro balançou muito o mundo da bola. Discussões e comparações vêm sendo feitas entre suas metodologias de trabalho e a dos treinadores nacionais. Então, acho que é um movimento que é muito benéfico para o futebol brasileiro. Esse intercâmbio de ideias, de novas filosofias dentro do futebol brasileiro, com certeza é muito enriquecedor para a evolução do nosso futebol, que eu acho que por muito tempo ficou muito estagnado no ritmo físico, na organização, na parte tática, nas ideias, em um jogo mais corajoso, um jogo de mais imposição. Então, eu acho interessante esse movimento. Só penso que tem que ser um movimento mais bem pensado. É bom conhecer novos técnicos e novos treinadores de outras escolas do mundo. No caso, o Domi e a sua equipe técnica, que foi a que eu tive mais proximidade. É uma equipe muito diferente, que tem realmente prioridade no trabalho um pouco mais técnico, um pouco mais detalhado, um pouco mais de perto. E são muitos profissionais, são muito exigentes também. E são muito inteligentes também. Isso me chamou muita atenção. Eles são bastante inteligentes e realmente gostam de jogar com a posse da bola. Eu tive a oportunidade, sim, de fazer contra sul-americanos, no caso argentino, uruguai também. E a principal diferença é na questão de... São muito enérgicos, né? Transpiram muito na questão do jogo em si, cobram muita intensidade. Na partida, eles jogam junto com o time o tempo todo. Cada técnico, cada profissional tem a sua particularidade, tem a sua forma de pensar, tem o seu estilo de jogo. E, obviamente, pensa de uma forma diferente, cada pessoa até. São técnicos diferentes, mas com um grande nível no futebol brasileiro, o grande nível de... São realmente muito profissionais e bons treinadores. Como eu falei, são diferentes até por serem de escolas diferentes de futebol. Com certos trabalhos de Jorge Jesus e Edel Ferreira, muitos treinadores brasileiros passaram a ser questionados sobre seus cargos, até mesmo sendo tratados como ultrapassados. Sim, os técnicos, eu acho que têm que aprender um pouco, principalmente porque a gente tem um futebol brasileiro resultadista, né? Então, assim, é vencer a qualquer custo. E isso acaba prendendo um pouco os técnicos que têm medo de ousar na ideia de jogo, de formar uma equipe mais arrojada, com mais coragem, com um estilo de jogo mais ofensivo. Então, a gente vê muito a equipe fechada, primeiro se preocupando em não perder, né? Para depois pensar em ganhar. O técnico estrangeiro, ele vem para o Brasil sem amarras, ele vem aqui para ganhar. A questão, se eu me sentir em algum momento ameaçado, se eu me sinto ameaçado sobre os estrangeiros, né? Estarem atuando no nosso futebol, pelo contrário, pelo contrário. Eu me sinto bem aberto a essa situação, né? Eu acho que a troca de experiência, quanto mais informações, mais conteúdo, mais essa troca de conhecimento tiver para mim melhor. Eu acho que o profissional que quer almejar coisas grandes, ele sempre tem que estar aberto a novas experiências. Muito se fala também do legado deixado por esses técnicos do Brasil, provocando um debate constante em relação ao assunto. A maioria dos dirigentes do futebol brasileiro, eles não assistem o futebol. Eles não se capacitam, eles não estudam de fato quem eles estão contratando. Então, assim, a partir do momento que você tem um case de sucesso, um cara que veio aqui, transformou a equipe do Flamengo em uma máquina histórica e conquistou tudo, todo mundo valida essa busca por técnico estrangeiro, porque internamente, em um país tão soberbo do ponto de vista do futebol, quando vem um cara de fora e começa a ganhar, sempre tem aquele burburinho, né? É uma situação muito mais ampla do que simplesmente falar que a evolução do futebol brasileiro, ela passa por esses treinadores. Eu acho que eles contribuíram, mas foi uma coisa muito particular, não relativa à estrutura do futebol.